Boa noite, galerinha! Espero que vocês estejam bem. Vocês não vão acreditar, mas eu ainda não cheguei em casa e é por um bom motivo. Eu estou aqui em Carambeí, no Paraná, parei e tomei um banho para esperar uma pessoa, que é a motorista de caminhão que eu mais amo nessa vida. E eu vou apresentar ela para vocês. Como eu estou indo para casa e ela folgou na semana passada, eu não iria conseguir ver ela nessa folga. E já fazem dois meses que eu não a vejo. Então, eu vou apresentar ela para vocês. Vocês vão conhecer essa pessoa mais especial na minha vida. Tá bom, galera? Vamos lá, que ela está com o caminhão aqui pertinho. Então, galerinha, vou começar pelo caminhão dela. É um FH500 da Portalog. É no quarto eixo. Olha aqui para vocês verem. Na caçamba, a bichinha pilota esse bebê aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver bem pelo flash, porque está escuro aqui, está noite. Agora, eu vou lá para dentro apresentar ela para vocês. Olha lá, detalhezinha em cima. Todo chico esse bebê. Bom, galerinha, eu já estou sentada aqui nessa cama gostosa. Está um luxo esse caminhão aqui, olha. Coisa boa, hein? E vou apresentar para vocês ela. Essa daqui, galera, é a Franciele Cardoso. Ela é minha irmã, não irmã de... Ah, eu te considero como irmã irmã. Ela é minha irmã mesmo, de sangue. Eu deixei para contar para vocês, quando eu encontrasse ela, que eu tenho uma irmã motorista. Ela é motorista dessa caçamba que eu apresentei para vocês, da Portalog. A primeira motorista mulher da Portalog. E ela vai contar um pouquinho da inspiração dela que ela teve, como ela começou. E a gente marcou de se encontrar aqui, porque ela folgou semana passada. Então, eu não iria conseguir encontrar ela em casa. Aí, eu esperei ela. Ela chegou. Ela e o meu cunhado trabalham na Portalog. Os dois são motoristas. E eu falei para ela, espera, eu vou te esperar para me apresentar você para a galera. Para me dar um abraço, porque faz 60 dias que eu não via ela. Na folga passada, a gente conseguiu estar juntas em casa. E nessa, infelizmente, não deu certo. Mas eu consegui encontrar ela, né, Amanda? É, isso aí. Então, ela vai começar a contar. Conta, Amanda, para o pessoal. Dá uma boa noite para a minha galera aí. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, com a graça de Deus. Então, estamos aí, né? Com a graça do nosso grande Deus conseguir encontrar a minha irmã, que já estava com muita saudade, né? É, café com leite. Aliás, café com leite, pessoal. Diz a mãe que é do mesmo pai, né? Não sei, não. Eu tenho dúvida. Assim, né? Só porque ela, eu acho assim, como eu fui a Rapa do Tacho, a mãe pensou assim, não, fica mais um pouquinho no forno, né? É, fica mais no forno. Não atrapalha aí, não, né? Galera, a Rapa do Tacho, porque ela é a irmã mais nova, até ela é o bebezinho da casa. Ela é 5 anos e um dia mais nova que eu. Eu nasci 9 de maio de 88. Ela nasceu 10 de maio de 93, né? É, 93. Viu com você? É 5 anos e um dia mais nova que eu. Vocês viram, galera? Eu fui o presente dela, né? Ela foi o meu presente. Olha só, ela nasceu... Deus é muito bom comigo. Ela nasceu um dia... 5 anos, né? E um dia antes que eu, né? Depois eu fui o presente dela, né? Foi o presente do meu aniversário. E eu falava pra minha mãe quando eu era criança. Bom, nega, conta pra galera aí como que você começou, a tua inspiração, que o povo gosta de uma história, hein? Então, galera, assim... É... Na verdade, no começo, eu não gostava muito de caminhão, não. Sabe? Aí... Tipo, quando a minha irmã trabalhava na Tirol, eu fui viajar com ela. Aí eu vi como é que era a vida na estrada. Não é fácil. Eu vi, né? O quanto ela... Ela trabalhava bastante. Ela dava muito duro. O quanto ela, enfim, né? Passava... Enfrentava o dia, né? O dia a dia dela. Aí... Tipo assim, eu não me interessei muito pela profissão do tal motorista, né? Então... Mas assim... Aí, com o passar do tempo, o meu esposo também, né? Se tornou motorista. Aí eu comecei a viajar com ele. E conforme os dias foram passando, eu fui, tipo assim, olhando, né? Como é que era a vida na estrada e tal. E a convivência. No começo, não foi fácil. Ainda que eu fosse acompanhante, mas não é fácil. Banheiros... É a mesma coisa que as motoristas, né? As cristal passam a mesma coisa. É, tipo... Acompanhante tem que ficar pra fora. Ainda mais a gente que no começo era câmera fria. Fica bastante pra fora. Acompanhante não entra. Então, tipo assim... Passei as minhas. Mas... Eu fui pegando o gosto pela profissão. E aí... Eu fui começando a alterar minhas categorias, né? E fui alterando, fui alterando. O meu esposo aí, né? A partir daquele momento, sempre trabalhando com caminhão. Sempre viajando juntos. Eu só parava quando ia fazer as habilitações, as categorias, né? E... Trocar carteira. Isso. E aí... E ali eu fui pegando o gosto do negócio. E graças a Deus... Aprendendo, né? Com o seu marido. Isso. Tipo, ele foi... Me ensinando. Tipo, ele foi me ensinando como é que é. Era caminhão manual. Isso. Fica aí pra galera. Na outra empresa que ele trabalhou, não a câmera fria, né? Na... Na graneleira. Era no bitrem, que ele trabalhou. Era um FH 440 manual. Então, foi ali que ele começou a me ensinar. Foi ali que eu encepei muitas vezes. Foi ali que eu chorei. Porque eu encepei. Porque eu errei. Porque errar é do ser humano. Ninguém nasceu sabendo. Todo mundo tá aqui pra aprender. Todos nós temos a capacidade de aprender. Com certeza. A Deus capacita todos nós. Então, tipo assim... E ali eu chorei. Eu fui, mas com a graça de Deus eu não desisti. Porque... Tá aqui hoje. E hoje, graças a Deus, eu tô nesse caminhão, assim, que eu digo que foi enviado por Deus. Amém. Que... O meu emprego aqui na Portal Log foi o emprego enviado por Deus. porque eu corri muito atrás. Fazia três anos que eu tinha categoria E. Fazia três anos que eu corria, 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 corria atrás de serviço. E eu chegava nas portas das empresas. Eu chegava nos e-mails, né? Que hoje em dia é tudo por currículo, né? E-mail. E eu só ouvia não. Não, não. Que nem experiência, né? Isso. Muitos até. Um que eu fui pedir serviço. Uma determinada empresa. O rapaz olhou pra mim e disse assim... Você dirigir caminhão? Olha o preconceito, galera. Tipo assim... Nossa, você é uma... Né? Uma mulher dirigir um caminhão? Aí... Mas tudo bem. Quando você tem Deus, quando Deus coloca uma coisa no seu coração, ninguém tira. Só a partir do momento que ele dissesse assim... Não, filha. Não é pra você mais. Mas enquanto ele colocar no teu coração, enquanto Deus for a tua inspiração, que você pode, que você vai conseguir, não desista. Porque aquele que Deus nasceu... Deus quer levantar, ninguém derruba. Aquele que Deus colocou no mundo... E se derrubar, ele levanta. E se derrubar, ele levanta. O vento pode até dar uma balançada, mas não cai não. Deus segura na mão da gente e diz, vem que eu sou com você. Quantas vezes você cair, eu vou te levantar quantas forem necessárias. Com certeza. No começo, gente... Não é fácil. Eu digo pra vocês que não é fácil. Manobra. Cuidado que você tem que ter pelo tamanho do caminhão. Tá certo que o meu caminhão, ele é uma LS. Mas o cuidado é o mesmo. Com certeza. Desde um carro a um nove eixo, a responsabilidade é a mesma, gente. Eu não comecei a trabalhar na LS. Eu comecei numa Vanderleia, na Caçamba também, né? Num caminhão 460, um FH também. Mas a Vanderleia é um pouquinho mais sistemática. Minha irmã sabe falar bem, porque ela também começou com a Vanderleia. Só que ela foi na Cider, né? E eu fui na Caçamba. Olha aí, até isso a gente começou parecido, né? E graças a Deus, galera, eu agradeço muito ao meu patrão, ao seu Júlio. Porque ele foi, assim, uma pessoa abençoada. Que ele não disse não pra mim. Ele... No dia em que eu fui pedir trabalho pra ele, ele olhou pra mim assim, Você tem força de vontade? Eu falei, com certeza, seu Júlio. Ele falou, então, tenha certeza. Tenho aqui. Que você vai aprender com o meu esposo, né? Ele me colocou pro meu esposo me ensinar, que o meu esposo já era funcionário aqui. Ele falou, você vai aprender com o Gilmar um determinado tempo. Aí eu vou te dar um caminhão. Quando eu achar que você tá pronta pra ir você. E aí foi que começou. Mas, assim, eu sou muito grata a Deus, pelo meu patrão. Eu oro muito a Deus por ele. Que ele vai sempre muito bem. Porque ele foi uma pessoa, assim, que ele não teve preconceito. Ele não olhou por eu não ter experiência. Mas ele olhou a minha força de vontade. E a minha vontade de eu tá aqui, realizando meu sonho. E graças ao meu bom Deus, hoje eu tô aqui. Tô muito realizada no caminho. Infeliz. Então, galera, essa é a minha irmãzinha. Querida do meu coração. Rapinho do Tati da minha mãezinha. E a gente deseja pra vocês, que estão começando agora. As mulheres, os rapazes, né? Que às vezes estão desanimadas aí. Ela é mais uma das que eu já apresentei. Das que muitos que vão vir, que fazem... Vamos pôr assim. Que mostram pra vocês que tudo é possível. Quando a gente crê em Deus. Porque aqui não foi do dia pra noite. Vocês viram, foi três anos de luta. Tem até um escrito que colocou pra mim, assim. Nossa, as portas estão tão fechadas. Eu não consigo trabalho. Crêia, filho. Foi muito joelho no chão aqui, né? A mana não foi nenhuma, nem duas noites. Muito jejum, muita oração. Independente da religião. Ninguém tá falando da religião aqui, tá, galera? A gente tá falando de fé em Deus. Então, assim, galera. Tenham fé e pé na tábua, como diz o ditado. Fé em Deus e pé na tábua. Que tudo é possível pra aquele que crê. A fé é, vamos pôr assim, é o começo de tudo. Se a gente tem fé, a gente agrada a Deus. E tudo vai acontecendo no tempo de Deus. No tempo certo, conforme Ele quer. A vontade dEle. Bom, galerinha. Eu vou jantar com a minha irmãzinha agora, tá? Que eu já comecei mostrando a minha família pra vocês. Que eu achei que ela não ia conseguir mostrar por causa das viagens. Mas consegui, com a graça de Deus. E quem gostou, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho de notificações, tá bom? Quer mandar um beijinho pra minha galera? Beijo, galera, do canal da minha irmã. Quem puder, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa as notificações. E tamo por aí, né? Tamo junto. Qualquer hora que encontrar o azulão, só pra oi, querida irmã. Galera, eu vou mandar alguns beijos, tá? Alguns beijos aqui, alguns abraços. Eu marquei minha colinha. Ela escondeu minha colinha pra vocês não verem. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Tá aqui minha colinha. Bom, vamos começar. Pessoal do Ceasa, de Londrina. Um abraço, meus queridos. Eles falaram que a turma toda me acompanha aí. Obrigada pelo carinho. Londrina, esses dias eu estive lá. Carreguei no silo Jesus. Não lembro o nome do silo, mas eu estive lá. Gente, pro Celso Takayama, de Lins, São Paulo. Um abraço, Celso. O João Paulo, de Fortaleza, no Ceará. O pessoal da Kimilog Transporte, de Brusque, Santa Catarina. O Elenilson, do Rio de Janeiro. O Jonathan, de Balneário Camboriú. Já é a terceira vez que ele pede abraço. Obrigada, Jonathan. Porque são muitos comentários. Às vezes a gente passa batido. Mas ainda vou ler todos, tá? O Nelson, de Atibaia, São Paulo. Agora, ele não deixou o nome dele. Mas está escrito Play 1973. Ele sabe quem é. Do Nordeste. Ele falou que o Nordeste, tamo junto. O Luciano Costa, do Taquari, Rio Grande do Sul. O Júlio César, de Almirante Tamandaré, no Paraná. O Jaquinho, de Jaguacuara, na Bahia. Acho que falei certo o nome da cidade. O Sila Silva, de Mojiguassu, São Paulo. Ele falou que também pilota um barriga de aço. Que, pra quem não sabe, é o tanque, né? Que tem muita galera aí que não sabe. O Luiz Silveira, de São José do Rio Preto. A Azenayde. Um abraço, Azenayde. Grande beijo, minha querida. Ela lá de Centralina, Minas Gerais. O Pato Roco, de São Paulo, capital. O Pedro Nascimento, de Manaus. E eu quero mandar também os parabéns pelos 15 Aninhos, do Naidson. Ele que é um inscrito e ele sempre pede a intro. Qual é a música da intro? Eu não pedi pro menino ainda, tá, Naidson? Eu vou pedir e vou te mandar. Parabéns pelos seus 15 Aninhos. Muitas felicidades. Que Jesus sempre venha te abençoar grandemente a sua vida. E guie você em todos os teus caminhos e te dê muita sabedoria nesse mundo. Agora, pra galera da barriga de aço da Gricopel. Os meninos que me encontraram hoje, falaram que estão seguindo o canal lá. O Rafael, mais conhecido como Bibi. E o Zorba. O nome dele é Emerson, mas ele falou que eu podia falar Zorba. Eles são de Curitiba, capital do Paraná. Um abraço, galera, pra essa capital nossa querida. O Nestor, de Portugal. Ele falou que me assiste desde o primeiro vídeo. Que ele admira muito. Obrigada, querido, pelo carinho. Maurício, de Caxias do Sul. O Ídio Irazoque. Ele que mora fora do Brasil, porém ele não deixou o nome do país. Ele falou que ontem ele relembrou Arassatuba. Os lugares que eu passei ali. Todos que ele, quando morava no Brasil, ele conhecia tudo ali. Ele morava ali. Ele era de uma cidade de pertinho de Arassatuba. Ele falou que relembrou e sentiu muitas saudades daqui. Um abraço, querido. O Clayton, que nos assiste lá da Itália. Ele sempre tá deixando os comentários dele. A Luciana, de Livramento, Rio Grande do Sul. Ela disse que admira muito o meu trabalho. Obrigada, minha querida. Grande beijo pra você. E o Vitor. Ele deixou assim, ó. Cavalin, de Assunción, no Paraguai. Um beijo e um abraço pra todos vocês. Como eu falei, todo vídeo eu vou mandar um abraço pra alguém, tá bom? Um grande beijo. Uma boa noite pra vocês, que agora eu vou jantar com ela. Até o próximo vídeo. Beijo, galera. Até mais.